Olá, minhas amigas e amigos virginianos e virginianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de setembro de 2018, vocês que foram o sexto signo a ir ao ar esse mês, virginianos, então vamos compartilhar mais vezes o vídeo, assistir, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês, ok? Então vamos começar com o amor. Como será o amor para os virginianos no mês de setembro de 2018? Vamos ver, virginianos. Os estudos, vamos estudar a situação de vocês, é uma situação de ciúmes, é um mês de ciúmes, é um mês que vocês estão aí ciumentos demais, mas o sol vem brilhando, vem iluminando, vem trazendo luz para a vida de vocês. É um mês que vocês precisam estudar um pouco mais a situação, estudar um pouco mais a pessoa que vocês querem conquistar, a pessoa que vocês amam, a pessoa que está com vocês, muitas vezes você não conhece essa pessoa direito, então busque conhecer os gostos dessa pessoa, o que essa pessoa gosta de fazer, o que essa pessoa não gosta, o que essa pessoa faz nos fins de semana, o que essa pessoa quer fazer aos finais de semana, tá? Então se você já está em um relacionamento, busque conhecer um pouco mais essa pessoa, busque conversar um pouco mais com essa pessoa, busque entender um pouco mais essa pessoa, tá? É um mês também que cuidado com ciúmes, principalmente quem já está em um relacionamento, tá? Cuidado com crise de ciúmes, tanto da parte de vocês, quanto da parte companheira de vocês. O ciúmes pode estar estragando o relacionamento, tá? Então é um mês que pede cuidado com ciúmes, porque o ciúmes exagerado, às vezes sem fundamento, pode estragar o seu relacionamento nesse mês de setembro. Então se você é uma pessoa ciumenta, controle um pouco mais os ciúmes, se a pessoa companheira você é uma pessoa muito ciumenta, não provoque os ciúmes dessa pessoa, porque é um mês que pode ter problemas por causa dos ciúmes, tá? É um mês também que o sol brilha, o sol traz luz, o sol traz clareza, o sol vai trazer aí coisas boas, energias boas pra vocês, prosperidade, um relacionamento próspero e tudo mais. Mas cuidado com os ciúmes. Pra quem está solteiro ou solteira, né, busque a pessoa aí que você quer, a pessoa que você já tá paquerando ali, busque conhecer um pouquinho mais, busque estudar aquela pessoa, vê se aquela pessoa tá solteiro, tá solteira, se aquela pessoa quer relacionamento, o que aquela pessoa gosta de fazer, se aquela pessoa tem a ver com você, antes de investir num relacionamento. Veja também, né, pra quem está paquerando, conhecendo uma pessoa nova, cuidado, né, pra ver se essa pessoa não é muito ciumenta, se essa pessoa não tem um ciúmes exagerado de vocês, ou se vocês também não vão sentir um ciúmes exagerado, porque é uma pessoa muito extrovertida. Então, estude essa pessoa, conheça um pouco mais essa pessoa, estude um pouco mais pra que dê certo, ok? Mas é um mês bom, tirando os ciúmes, vai dar tudo certo aí pra vocês, ok, virginianos? E agora vamos pra trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e dinheiro para os virginianos no mês de setembro de 2018? Vamos ver? Vem notícias pra vocês, virginianos. Vem notícias aí de companheirismo, notícias de parcerias. Podem ser parcerias do passado reaparecendo na vida de vocês no emprego, tá? Vem notícias de alguém do passado, alguém que foi seu sócio, alguém que foi seu chefe, alguém que foi um colega de trabalho, alguém vindo querer ajudar vocês, tá? Vem essa pessoa ajudando, vem essa pessoa aí trazendo parcerias pra vida de vocês. Principalmente alguma pessoa do passado, tá? Então, essa pessoa do passado volta aí propondo parceria pra sua vida. Então, veja bem se não foi aquele trabalho que você foi muito explorado, veja se não foi aquele trabalho aí que você não gostou muito. Então, alguém do passado ressurge na vida de vocês querendo ser companheiro a vocês, querendo montar uma parceria, montar uma sociedade, chamando vocês pra algo, convidando vocês pra alguma coisa. Então, analise se essa pessoa é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que vale a pena ter uma sociedade, se é uma pessoa que vale a pena ter por perto, se é um emprego que vale a pena voltar pra ele, tá? Então, de questão assim, dê uma analisada, veja se é bom pra vocês, porque é esse passado voltando aí pra vida de vocês, ok? Quanto a dinheiro, também pode vir alguma notícia de dinheiro do passado. Alguém que ainda tá com acordos na justiça, acordos trabalhistas, também podem sair nesse mês de setembro pra vocês, ok, virginianos? É nesse que eu tinha no trabalho pra vocês. E vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os virginianos no mês de setembro de 2018? Vamos ver, virginianos. Novos caminhos vão se abrir na vida de vocês. É um mês de abertura de caminhos, é um mês de contar com os amigos, tá? E é um mês de tomar cuidado. É um mês bom, é um mês de abertura de caminhos, novos caminhos vão se abrir na vida de vocês, é um mês de contar com os amigos, contar com as pessoas próximas a vocês, mas é um mês também de tomar cuidado com roubos, furtos, celulares, bolsas, carteiras, carros, objetos pequenos, tá? Cuidado com roubos. Também cuidado com roubos de projetos, roubos de sonho, roubo de sociedade, tá? Cuidado com roubos aí de energia, roubos de pessoas próximas a vocês, assim, sugando a sua energia, tirando a sua vitalidade, roubando os seus sonhos. Então, tome cuidado com essas pessoas aí que podem querer o mal de vocês, tá? Mas é um mês bom, um mês que conte com os amigos leais, amigos fiéis, amigos companheiros, amigos que vão ajudar vocês. E é um mês de abertura de caminhos, novos caminhos se abrem na vida de vocês. Ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.